E aí galera, tudo bem? Estamos de volta e o Caio arrumando o cabelo. Ele achou que eu não ia começar, é sempre assim, antes de começar a gravação, né? Olha lá, Cristiano Ronaldo, né? Aquele esquema todo de se arrumar. Não tem o espelho, se tivesse o espelho seria mais pesado o negócio. Então a lá, Cristiano Ronaldo, ele começa a se ajustar e eu, né? Sacanei. Não sacanei, mas comecei antes a gravação. Galera, e como nós comentamos na videoaula anterior, sugiro para vocês assistirem a videoaula anterior, porque nós exploramos a análise do latíssimo, certo? E da cabeça longa do tríceps brachial na puxada frontal no pulei. E é o exercício que nós vamos explorar hoje, mas hoje uma dinâmica diferente, inclusive diferente em relação a todas as videoaulas que nós gravamos até agora dessa série. Porque hoje nós vamos explorar a faixa elástica para estudar uma musculatura estabilizadora. Até então nós não tínhamos explorado isso, né? Mas nós vamos mostrar como é que vocês podem usar a faixa elástica também para analisar, em algumas situações, alguns músculos que são estabilizadores. Hoje nós vamos analisar então isso, mas logo depois da... Depois da vinheta. Depois da vinheta, isso aí. Bom, galera, estamos depois da vinheta agora aqui e vamos explorar. Primeiro vai executar o exercício aí, Caís. Então, já discutimos coisas básicas, o Treino de Foco já gravou vídeos analisando em maiores detalhes a puxada, né? Pode fazer o exercício lá. Então, Caís fazendo aqui a puxada frontal, né? No pulei. Talvez outra terminologia vocês venham a usar, mas o movimento é o mesmo. Há uma adução do ombro, uma flexão do cotovelo, quase que derivada da adução do ombro. Há um movimento de rotação superior da escápula e rotação inferior da escápula. Para esses movimentos existem grupos musculares atuando. Na rotação da escápula inferior, na adução do ombro e flexão do cotovelo. Então, não vamos entrar no mérito dessa questão. O que eu quero mostrar agora para vocês é o trabalho estabilizador. Faz o movimento agora das escápulas, Caís. A tendência de elevação e depressão da escápula. A gente tenta pegar primeiro nessa câmera. Vejam bem, a tendência da barra é subir sobre a ação do cabo, elevando as escápulas. Faz de novo. Deprime, eleva a escápula. Essa é a tendência da barra. Faz de novo. A tendência do peso com a barra com o cabo para cima, eleva a escápula. E para executar o movimento, executa o movimento, Caís. Ele deprime a escápula e coloca a escápula em posição adequada, em posição neutra. E aí faz as rotações superior e inferior. Mas sem permitir a elevação da escápula. Sem perder a escápula no movimento. Que seria, eleva agora. Esse movimento de elevação escapular. Então, tem músculos que tem que evitar essa elevação escapular. E um deles é o serrátio anterior, que é o músculo que eu vou mostrar agora. Eleva a escápula. Então, o serrátio anterior, nós vamos analisar ele aproximadamente dessa forma aqui. Vamos colocar aproximado. Então, eu vou colocar em uma posição aqui nas costelas, aproximado. E outra posição na escápula. Então, eu vou colocar ele alongado já aqui, porque nessa posição ele está alongado. Aqui. Deprime a escápula agora, Caís. Isso. Deixa ele levar a escápula sobre a ação da resistência. Isso. Deprime a escápula. Vejam bem. Essa mão está sobre as escápulas. Essa mão, a minha mão esquerda, está sobre as costelas, representando um ponto de fixação do serrátio anterior. E esse representando outro ponto de fixação do serrátio anterior. Vai lá, pode fazer. Elevou. Deprime. Nessa posição de depressão, faz o movimento agora, Caís. A execução do exercício. Nessa posição que o serrátio anterior tem que estabilizar a escápula. Claro que aqui nós temos uma rotação inferior da escápula, que também vai agir sobre um determinado grau de movimentação aqui no serrátio, mas faz elevação e depressão de novo. Alonga na elevação, contrai na depressão. Mais uma vez, alonga, contrai, mantém essa contração, executa o exercício agora com a escápula posicionada nesse nível aqui. Isso. Então, há uma necessidade do serrátio para estabilizar nessa condicionante aqui. Então, agora nós vamos ver e analisar outro músculo que faz essa estabilização, que é a porção inferior do trapézio. Ela vai ajudar também nessa estabilização. Então, a execução do exercício de puxada no pulei, na puxada frontal, não é com a escápula elevando e deprimindo. Não se perde a escápula, ela fica fixa, faz seus movimentos de rotação superior e inferior, mas num posicionamento sem elevar e deprimir, sem perder a escápula. A cintura escapular estável. E o trapézio inferior entra nisso e vamos mostrar agora com... São músculos estabilizadores, né? Para estabilizar a escápula. Faz elevação e depressão da escápula só assim. Isso. Deprimiu, elevou. Então, a tendência da barra é elevar. O cais deprime, faz a execução, eleva. Deprime, faz a execução agora. Isso. Então, ele estabiliza a escápula numa posição juntamente com a cintura escapular, consequentemente, e aí executa o exercício. Perde a escápula agora no movimento. Isso. Retoma a posição da escápula, executa o exercício. Isso. Então, percebam bem que a escápula tem que estar estabilizada, sem evitando a tendência de movimento de elevação. Então, agora o trapézio porção inferior. Como é que nós vamos observar aqui? Eleva a escápula. Vou colocar o trapézio nas escápulas. Aqui o trapézio porção inferior. E aqui na sua porção de baixo. Aproximadamente na escápula, fixo com uma mão. Aproximadamente sobre coluna vertebral, fixei. Deprime a escápula. Isso. Eleva a escápula. Deprime. Isso. Eleva. Deprime mais uma vez. Agora executa o movimento. Percebam. Agora são os movimentos escapulares associados aos movimentos glenumerais. Existe o movimento. Ok, parou aí. Eleva a escápula. Deprime a escápula. Faz a execução. Volta. Segura no final do movimento. Eleva a escápula. Percebam como modificou bastante o trapézio inferior. Então, pessoal, percebam bem que... Tu não conseguiu perceber, Caio. Tu estava executando, né? Mas, com certeza, na filmagem aqui vai ficar bem claro. E quem estava aqui presencialmente, né? Se vocês fizerem isso na prática, vocês vão ver. Fica muito clara a ação, principalmente do trapézio inferior. E a do serrátio anterior também fica bem clara essa ação. Então, são situações bem interessantes de estudo. Nós podemos estar em livros de anatomia e sinesiologia e interpretar a musculatura dinamicamente envolvida. Aí, citar lá os músculos. Aí, numa parte dessa obra, desse livro, os músculos estabilizadores. Aí, são citados lá. Mas, talvez, o estudante, o acadêmico e talvez alguns profissionais que estão se reciclando também, não consigam enxergar. Vão muito para a norma da decoreba. Ah, tal, tal, tal músculo está atuando dinamicamente. Tal, tal músculo está atuando isometricamente com estabilizador. Mas não conseguem enxergar isso na realidade. E a estratégia que o treino em foco está trazendo é justamente isso. Através da faixa elástica, posicionando nas extremidades aproximadas do músculo, como é que a pessoa pode entender realmente essas ações musculares. Tanto do sinergismo do estabilizador, como nós discutimos hoje, quanto da última videoaula que nós discutimos dois músculos atuantes em si no movimento da puxada. Isso é importante. Então, tanto para o acadêmico como para o profissional que está se reciclando, é uma forma de prática, na prática, estudar os movimentos. Isso que eu gostaria de chamar e reforçar e alertar bastante vocês que estão assistindo o vídeo. É, talvez, a grande vantagem de estudar com a faixa elástica. Não é o único método, né, Caio? Tem anatomia palpatória, tem jogar vetor também para analisar. Existem outros métodos de estudar, mas esse aqui é um método adicional que vai ajudar bastante a galera nos estudos, no entendimento. Isso aí. Tranquilo? Então, é isso aí. Beleza, galera? Obrigado por hoje. Até a próxima videoaula. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende, futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também, você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho